Porrozeiro Todo dia ele não quer nem saber Curtir com a mulherada Bebê, 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 bebê Todo mundo gosta dele Tá sempre com dinheiro Ele é boa pinta É um porrozeiro Não é vacilão Sabe entrar, sabe sair E quando tá na barra As novinhas se confiam Gosta de charlar Ele é o cara Tá na área vipi Bebendo com a mulherada Não gosta de confusão Sai do seu carrão Só pra se divertir E não é rico milionário Mas não é qualquer otário Que faz ele solto Todo dia na balada Bebê com seu dinheiro Quem é, quem é, quem é É o porrozeiro Tá sempre com os amigos É o reino de mantelo Quem é, quem é, quem é É o porrozeiro Todo dia na balada Bebê com seu dinheiro Quem é, quem é, quem é É o porrozeiro Tá sempre com os amigos É o reino de mantelo Quem é, quem é, quem é É o porrozeiro E vai pra farra todo dia, ele não quer nem saber Curtir com a mulherada, beber, beber, beber Todo mundo gosta dele, tá sempre com dinheiro Ele é boa pinta, é um forrozeiro E não é vacilão, sabe entrar, sabe sair E quando tá na farra, as novinhas ficam afim Gosta de charlar, ele é o cara Tá na área VIP, bebendo com a mulherada Não gosta de confusão, sai no seu carrão Só pra se divertir Não é rico milionário, mas não é qualquer otário Que faz ele sorrir Todo dia na balada, beber com seu dinheiro Quem é, quem é, quem é? É o forrozeiro Tá sempre com os amigos, é o rei do desmantelo Quem é, quem é, quem é? É o forrozeiro Todo dia na balada, beber com seu dinheiro Quem é, quem é, quem é? É o forrozeiro Tá sempre com os amigos, é o rei do desmantelo Quem é, quem é, quem é? É o forrozeiro Eita, mais uma para os forrozeiros do Brasil Cerrado de Vaca Do oferecimento de CNRB Produções Alô galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal Rabo de Vaca Chegou mensagem, negão História e music Qual é o sucesso do WhatsApp? Mais um sucesso do negão Foi eu que fiz, Daniel Cruz História, Zé Cal É E a galera do WhatsApp Tá todo mundo aí Tá todo mundo aí Cadê? E a galera do WhatsApp Tá todo mundo aí Tá todo mundo aí Eu tô no grupo, no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem No grupo da sacanagem Eu tô no grupo, no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem No grupo da sacanagem É bloco pra todo lado É vídeo pra todo lado Só tenho problema que eu sou casada Ela descobriu minha senha E me chamou de safado Eu tô no WhatsApp no grupo da sacanagem Tô no WhatsApp no grupo da sacanagem Eita, pressa! Onde ele é de gravações History Music Gravou tudo, bora Jackson E a galera do WhatsApp Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí E a galera do WhatsApp Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí Eu tô no grupo, no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem Eu tô no grupo, no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem Eu boto pra todo lado, é vídeo pra todo lado Pra todo lado, pra todo lado É forte pra todo lado, é triste pra todo lado Pra todo lado, pra todo lado Só tenho um problema que eu sou causa dela Descubri o minha senha E me chamo de safado Tô no WhatsApp no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem Swing é esse, negão Tô no WhatsApp no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem No grupo da sacanagem Vai! Tô no WhatsApp no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem No grupo da sacanagem Tô no WhatsApp no grupo da sacanagem No grupo da sacanagem No grupo da sacanagem Serra do de vaga, bater o pro-ressa O rock, o show dos teclados Oferecimento de casa eletricista Vamos ver essa raiva Sucesso é o rabo de vaga Puxa o bad boy Remédio pro valentão É o Ricardão Remédio pro valentão É o Ricardão Remédio pro valentão É o Ricardão Ele fica bonzinho Vai comer na tua mão Remédio pro valentão É o Ricardão Remédio pro valentão É o Ricardão É o Ricardão Remédio pro valentão É o Ricardão Ele fica bonzinho Vai comer na tua mão É o Ricardão pro valentão É o Ricardão pro valentão Ele é o Ricardão Ele é o Ricardão E aí achou remédio pro marido Olha o Ricardão É o Ricardão pro valentão Mas acontece um dia Ela se remontou E uma grande galhada Nele ela botou E aí achou remédio pro marido Puxa o valentão Ela botou em casa O tremendo Ricardão Depois que ela botou O tremendo Ricardão Ele não sai de casa E dá toda atenção Dá uma de coitado E não de valentão Ele ficou com medo Do amante Ricardão Remédio pro valentão Remédio pro valentão É o Ricardão Remédio pro valentão É o Ricardão Ele fica bonzinho Vai comer na tua mão Remédio pro valentão É o Ricardão Remédio pro valentão É o Ricardão Remédio pro valentão É o Ricardão Ele fica bonzinho E vai comer na tua mão Sucesso 2014 Cuidado valentão Segura o Ricardão Em nome de CRP Produções O nome dele é Que gravações? Estoura menino! Se não tem motel O que é que eu faço? Levanto o vidro E faço amor dentro do carro Se não tem motel Eu não aguento Eu ligo o ar e fico só no movimento Sucesso, rabo de vaca Adivinha quem fez essa? Eu, o Ricardão do Titanic Um metro e noventa Mas ela fica me chamando Pra namorar sem roupa Dentro do carro Essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço Bordendo a minha boca Ela fica louca Ela fica louca Ela fica me chamando Pra namorar sem roupa Dentro do carro Essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço Bordendo a minha boca Ela fica louca Ela fica... E é no balanço do carro Que a gente vai chamando Se caixa no painel E o vidro embaçando Do longe do prazer Não dá pra esperar Deixa a porta Sobe o vidro Trava tudo e ligo Se não tem motel O que é que eu faço? Levanta o vidro e passa o amor Dentro do carro Se não tem motel Eu não aguento Eu ligo lá e pico só no movimento Olha que é no banco de trás É no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É no banco de trás É no banco de trás Puxa meu Rosiro Essa aqui é pra galera que tem carro, hein? Que já fez a sacanagem dentro do carro Eu não ouvido Vamos lá, vamos lá Quem nunca fez? Mas ela fica me chamando Pra namorar sem roupa Dentro do carro Essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço Bordendo a minha boca Ela fica louca Ela fica louca Ela fica me chamando Pra namorar sem roupa Dentro do carro Essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço Bordendo a minha boca Ela fica louca Ela nada nada E é no balanço do carro Que a gente vai chamando Se coxa no painel E o vidro vai passando No auge do prazer Não dá pra esperar Fecha a porta Sobe o vidro Trava tudo E ligo lá Se não tem motel O que é que eu faço? Levanto o vidro E passo a mão dentro do carro Se não tem motel Eu não aguento Eu ligo lá Sinto no banco de trás Olha que é do banco de trás É do banco de trás É tão gostoso Nunca, nunca Olha que é do banco de trás É do banco de trás É tão gostoso O amor que a gente É do banco de trás É do banco de trás É tão gostoso O amor que a gente faz É do banco de trás É do banco de trás Se é sucesso no rabo de vaca E se liga aí Sai da frente Que eu quero passar, menino Eita Eu sou meu rota e tuba E agora a galera vai conjugar o verbo e beber comigo Pra ficar bonito Eu bebi Tu bebeu Nós bebemos E aí? Eu bebi Tu bebeu Nós bebemos E aí? O meu? Cerrado de vaca Vamos nós Vamos nós Oferecimento de CRP Produções Chegando na palada Eu e a mulherada Ela na tequila E só na cachaça Curtindo o porrozão O choque suingado E o amigo da vez Tomando só guaraná Aí que a coisa piorou Tocou uma daquelas Que fala de amor Foi quando eu olhei pro lado E o amigo da vez Já sabe bem agarrado E aí? Eu bebi Tu bebeu Nós bebemos E aí? Eu bebi Tu bebeu Nós bebemos E aí? O deu Chama o táxi Chama o táxi Chama o táxi Chama o táxi E a mulherada Querendo ir lá pra casa Chama o táxi Chama o táxi Chama o táxi Chama o táxi E a mulherada doida Querendo ir lá pra casa Puxa meu pônei Cerrado de vaca É repertório bom Fala meu Gui Fala meu parceiro Souza Comercial Souza E é estourado Chegando lá em casa Eu e a mulherada Os quatro, cinco amigos Até que lia a cachaça Porra, bom de vaca Toclando sem parar E a mulherada louca Até o sol raiar Aí que a coisa piorou Tocou meu celular Era o meu amor Falou que estava no portão Esqueci ela na palada Ela veio de buzã E aí? Eu bebi Tu bebeu Nós bebemos E aí? Eu bebi Tu bebeu Nós bebemos E aí? Fudeu Eita, moleque, tava brava Eita, moleque, tava brava Desculpa, meu amor A culpa é da cachaça Eita, moleque, tava brava Eita, moleque, tava brava Desculpa, meu amor A culpa é da cachaça Eita, moleque, tava brava Eita, moleque, tava brava Desculpa, meu amor A culpa é da cachaça Eita, moleque, tava brava Eita, moleque, tava brava Desculpa, meu amor Bebe mais, bebe mais, bebe mais Bebe mais, bebe mais, bebe mais Sem lançamento, não É, já deu sorte Pra cima é que eu quero ver Ô, mandorzinha, pode dar o que falar Ei, descolado, pode beber Enquanto você bebe, eu cuido dela pra você Ei, descolado, não tem problema Enquanto você bebe, eu cuido aqui no seu esquema Bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais Bebe! Bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais Ei, descolado, descolado Enquanto você bebe, ela vem pra minha casa Ei, descolado, preocupa não Enquanto você bebe, eu tô aqui passando a mão Bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais Vai, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo Bebê, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais Bebe mais, bebe mais Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, que eu tô aqui resolvendo Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, que eu tô aqui resolvendo Brrrr, cima, corrom, história, music, gravando tudo, bora Jackson, bora aqui em gravações Forração Olha, me dá uma cortesia, me dá um apadá, meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba O cara é estiloso, só anda de carrão É o rei do camarote, o bombe de beijadeuzão Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Já deu o iPad, já deu o iPhone, já deu o iPod Agora é aí dentro Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro o que eu quero colocar Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro o que eu quero colocar No oferecimento de casa do eletricista E cabos da Amazônia Bora terra e mundo, vamo nós Serra Monevaca Olha, me dá uma cortesia Me dá um abadá Meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba O cara é estiloso, só anda de carrão É o rei do camarote, o nome dele é marcão Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, aí pode arriar Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, aí pode arriar Já tem o iPad, já tem o iPhone, já tem o iPad e agora? Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro quem eu quero colocar? Aí dentro, aí dentro, aí dentro Bum, 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 chaveu hot aí de uma No crescimento de CRB Produções O nome dele é Chiquinho do Vale É nós que é nós, nós, nós E senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, nega? Olha o segredo, meu fone na guitarra, bora pra cima aí Só descendo, só subindo Se mexendo, toda simbolina Ô, meninazinha mal ouvida Ana Tereza é danada demais Bandeira frente, ela quer vir lá Senta, subir, ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, nega? Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Da de castigo, viu? Vai brincando, beijão, vai! Viu! Deixa comigo, Dani Cruz Ô, guriba! Eu e tudo e eu, meu parça O paredão já tá ligado e as meninas tão caçando No balaço dos meus graves Os meus médios estão andando Todo mundo aqui no baile Vai chamando a atenção Uma mão vai na cabeça E a outra E a outra Assim, legal, ó Vai! Pra cima, acabou! E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca descendo e me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca descendo e me olhando Vai, guri! Essa menina Já tá no clima Eu vou por baixo E ela vai por cima Já vai de bora, Maté Essa menina Já tá no clima Eu vou por baixo Dedinho do acordeão Eita, mamãe Serra Bonibá Que ser que é esse, Dedinho? Aí! O nome dele é guri E vai quicando, vai quicando O nome dele é Jão Decoiro Vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca descendo e me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca descendo Vem pra cá, filhão Deixa comigo, Jardel Puxa meu pôr, é na guitarra A guitarra mais swingada do porró Chegou! Vamo'nós! Olha, se liga na parada Que é de primeira linha E a galera dançando só no som da guitarrinha E a banda é facada Tem gata gostosinha O povo balançando só no som da guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Bora, meu Jão! Hoje é que a banda é facada pra tocar no paredão E a banda tem swing, tem pegada, tem pressão E a banda é facada pra tocar no paredão E a banda tem swing A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Vai! Puxa meu pônei, como é que é? Olha o swing É o forró, cerrado de vaca Com o crescimento de C, DRB Produções Bora xingui Olha a silica da parada, que é de primeira linha E a galera dançando, só no som da guitarrinha E a banda é facada, tem que tá gostosinha E o povo balançando, só no som da guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Aquela virada mostradinha, vai! Bora meu pai da mata rocha Olha a minha banda, é facada pra tocar no paredão Minha banda tem pegada, tem swing, tem versão Minha banda é facada pra tocar no paredão Minha banda tem swing, vai! A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha Simbora, simbora, simbora! Eita menino! História e música gravando ao vivo Bora Jackson! 15 mil por mês Pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês Aí cê tá armado Pra ter essa canta, tem que ter gado no pastor Olha a minha tabela, volta pra cima Tá pensando que é fácil desfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Você quer bota a banca O preço da fama Quer comer filé Então não reclama Que a máquina é quente Vale a pena Você paga pra ver A pegada é fina Vai te enlouquecer Então não arrega não Que o padrão é alto Depois vai me dizer Valeu, cadastro Cê tá bom 15 mil por mês Pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês Aí cê tá armado Pra ter essa gata, tem que ter 15 mil por mês Pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês Aí cê tá armado Pra ter essa gata, tem que ter gado no pastor Pra cima De Manaus, perto do Brasil E cerrado de vaca Aceita, meu amor Talvez não que é fácil desfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Você quer botar banca O preço da fama Quer comer filé Então não reclama Que a máquina é quente Vale a pena Você paga pra ver A pegada é fina Vai te enlouquecer Então não arrega não Que o padrão é alto Depois vai me dizer Valeu Cada seta 15 mil por mês Pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês Aí cê tá armado Pra ter essa gata, tem que ter 15 mil por mês Pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês Aí cê tá armado Pra ter essa gata, tem que ter gado no pastor Mais um sucesso da Raul Ivana Eu sou o chefe Sou o barão O empresário E da balada legal Eu sou o chefe Sou o barão O empresário E da balada legal Vem que vem que eu pago tudo Ainda vou botar pressão E agora eu vou dizer Diz aí que eu quero ouvir Sou o cara legal E vem que vem que eu pago tudo Ainda vou botar pressão E agora eu vou dizer Diz aí, pô Sou o cara legal Vai Serra do Livado legal Zero operador Zero operador, nove e dois Noventa e o trinta e seis Onze e meia Feia Eu sou o chefe Sou o barão O empresário E da balada legal Eu sou o chefe Eu sou o chefe Sou o barão E agora eu vou dizer Diz aí Eu sou o cara legal Eu sou o cara legal Eu sou o cara legal Isso é rabo de vaga legal Bota o botar pressão Mais uma composição dele Já dançando Valeu, Dani Cruz Ele é o cara Repertório novo Do Lugar de Açúcar Mamãe passou pimenta Não é só pra quem quer não Meu filho É só pra quem aguenta Puxa, Bad Boy Essa aqui é pra galera Que gosta de beber Que gosta de farra E a mãe fica o tempo todo Pegando no pé Se liga aí Puxa, meu rock Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Deixa eu beber Mas sempre na segunda-feira Eu vou curtir com a mulherada Eu saio de manhã Chego de madrugada Aí a minha mãe brinca comigo Todo dia Dizendo que eu só penso Em barrigo da ria Eu já pensei Muda TV Mas eu não consigo A mulherada liga Pra sair comigo Mamãe, bota uma coisa Na tua cabeça Ao que dá-se dor Tu nunca se direita Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Deixa eu beber Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Deixa eu beber Sou assim mesmo Ninguém vai me mudar Todo mundo E seu defeito E o meu defeito é beber Eu nunca vou parar Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Deixa eu beber Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Deixa eu beber Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Deixa eu beber Oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Deixa eu beber Isso é pra tocar nos paledões Uh! Mas eu emprego na segunda-feira Eu vou curtir com a mulherada Eu saio de manhã, chego de madrugada Aí a minha mãe briga comigo todo dia Dizendo que eu sou péssima e puta Eu já tentei, mas eu não consigo A mulherada liga pra sair comigo Mamãe, bota uma coisa na tua cabeça Qual que nasce torto, nunca se diga Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Sou assim mesmo, ninguém vai me mudar Todo mundo tem seu defeito E o meu defeito é beber E eu nunca vou parar, e aí? Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Oh mãe, oh mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Deixa eu beber, deixa eu beber Puxa a bolinha Isso é repertório bom, isso é rabo de vaca Vamos lá, vamos lá O oferecimento de Fuga de Lula, a marca que me mete Você é rabo de vaca, papai Mais uma oposição, Jardel Santos Quem? Jardel Santos Oh, vantagem Assim Balançou, sacudiu, cheguei chegando Eita Balançou, sacudiu, cheguei chegando Cheguei Pra dançar faz assim, pra frente e pra trás Mãozinha na frente eu vou mostrar como é que faz Pra dançar faz assim, pra frente e pra trás Mãozinha na frente eu vou mostrar como é que faz É mais ou menos assim Ensina, nega, como é que é? Assim, nega, vai É estranhamente estranho e é muito bom O Jodson vingado com o Neudinho do Acordeon É estranhamente estranho e é muito bom O Jodson vingado com o Neudinho do Acordeon Mostra como é que é o Jodson vingado com o Neudinho do Acordeon É um corró Rabo de vaca, papai Balançou, sacudiu, cheguei chegando Os meus pecs, cadê, 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 cadê Balançou, sacudiu, cheguei chegando Fica o dia velho, Dani Cruz, chegou, chegou Pra dançar faz assim, pra frente e pra trás Mãozinha na frente eu vou mostrar como é que faz Pra dançar faz assim, pra frente e pra trás Mãozinha na frente eu vou mostrar como é que faz Pra frente e pra trás, mãozinha na frente, balança É estranhamente estranho e é muito bom O Jodson vingado com o Neudinho do Acordeon É estranhamente estranho e é muito bom O Jodson vingado com o Neudinho do Acordeon Isso é rabo de vaca, negão Story Music Rabo de vaca